Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Anderson e hoje eu vou mostrar para vocês uma ferramenta que existe dentro da tela de nota fiscal, que ela é usada para fazer algumas correções na nota antes da emissão, tá? Eu vou localizar uma nota aqui, 2290, ela ainda está em processamento, na realidade ela não foi enviada para o posto fiscal, tá? Então, vamos lá, vou entrar aqui nela e ela está aqui com o CFOP 5102 e aí eu lembrei, não, não é bem esse CFOP que eu tenho que mandar, tá? E eu terei que corrigir, entrar em um por um para corrigir item por item. Para evitar de você entrar item por item, você vem aqui em ferramentas, vem aqui nessa parte de correção de dados, tá vendo? Vem aqui, localiza o CFOP aqui, nesse caso, vou colocar aqui, ó, 5102 na realidade eu vou colocar 5101, né, que está 5102 e vou atualizar, ó, vou dar atualizar aqui e ok. Pronto, ele já corrigiu. Se eu vier aqui na tela principal, tá? Tá vendo, ó, o CFOP mudou tudo para 5101, entendeu? E isso você pode fazer outros tipos de correções, tá? Então, você pode corrigir o ICMS, pode corrigir o MVA, o PIS, o COFINS, tá? A CST do PIS, do COFINS, você pode fazer várias correções na nota, inclusive até no valor unitário, se quiser colocar todos os valores unitários iguais, tá? Então, é, serve para isso, tá? Era isso que eu queria mostrar para vocês, muito obrigado e até mais.